Música Olha a camisa do ônibus Olha a camisa do ônibus Vou esperar vocês ali na ponte Fazer feio não A rampinha lá é top Vamos ver aqui Vamos tentar a galera pra dentro aqui Só Participando aí Bom Isso aqui ó A galera dá uma força aí Na riba que a gente tá fazendo Sobre o amigo Vinte reais Vinte reais Vou colocar o cartaz aí pra vocês Que tá escrito lá Aí Aqui ó Que isso Vai estar esperando ali na pula ali Vai show Aqui mais um Imbitirama aqui ó Que nóis Esse aqui é bruto Tô marcando presença Hoje vai dar bom Porque ano passado tava com o ônibus Aí Ano passado tava bom também Só tava ruim não Não Ano passado tava top demais Eu fui até um café só Mas não tá pilé Hoje vai dar melhor Não, hoje vai dar pilé Show de bola É a mesa no café galera O organizador aqui ó Dez só Eu até agradeci a galera aí da organização A moral Show Vamos ver quem vai dar na trilha hoje Valeu Pô galera Ele veio um puxador Pô Top demais Tem uma rampinha aí Vamos ver É bem eles hein O um já passou por baixo Ele veio primeiro Top Opa! Vamos lá, Adão! Opa! Uh! É, sai cortada! Olha a terrieta! Jama, piloto! Muita gente, ó! Muita gente, ó! Jope! Ih, aliás, tô correndo! Vê lá! Eita! Encontra, encontra! Jope demais! Jope demais! Eita, shake it! Encontra, encontra! Encontra! Encontra, encontra! Encontra! Eita! Encontra! Eng 신기üyor! Encontra! oi 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 o oi 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 deixa eu adiantar galera oi 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.